Boa tarde a todos, vamos dar início a este evento que é patrocinado pelo Instituto dos Magistrados do Brasil, ao lado da Ordem dos Advogados do Brasil, Sessão do Rio de Janeiro, e ao meu lado direito a doutora Ana Tereza Basílio, vice-presidente da OAB, como também do meu lado esquerdo, Pedro Menezes, presidente da Comissão de Juizados Especiais da OAB RJ. E a palestra hoje é muito importante porque traz um palestrante que trabalha nesse assunto por quase toda a vida dele profissional como juiz de direito, que é o doutor Alexandre Cistini, meu colega lá de Niterói, trabalhamos juntos em Niterói, é um grande colega, um grande profissional. Nos últimos dois anos foi roubar para ele ficar lá no CNJ, trabalhando junto ao CNJ, mas na verdade é mais um título para ele e é uma honra tê-lo aqui hoje como palestrante. Ele também faz parte do Instituto dos Magistrados do Brasil e vai falar sobre um tema super especial, que são juizados especiais e as consequências dos atos, dos juizados especiais para a vida do cidadão no dia a dia. Estamos aqui também com a presença do doutor Luciano Barreto, que é um trabalho lá na Quinta Câmara do Criminal, desembargador Roberto Finito, que também faz parte da diretoria do Instituto do Magistrado do Brasil. E, sendo assim, vamos passar a palavra. A doutora Ana Tereza quer falar? Então, só vou passar a cadeira aqui para o nosso palestrante, aí a senhora fala e depois, se o doutor Tereza quiser falar, fala um pouco. Boa noite a todos e todas. Eu queria apenas fazer uma saudação, em primeiro lugar, ao nosso querido desembargador Peterson, aqui ao nosso presidente do IMB, aos desembargadores presentes, ao querido Genilton Castilho, que ajudou imensamente a organização desse evento, ao Pedro Menezes, nosso presidente da Comissão de Juizados Especiais da OAP, e ao nosso importantíssimo palestrante, o magistrado Alexandre Schilling, que eu tive a honra de ser colega no TRE durante dois mandatos, um grande magistrado, um profundo conhecedor dos juizados, e eu tenho certeza que essa palestra será engrandecedora para a magistratura e para a advocacia. Eu também não poderia deixar de mencionar que esse evento e esse convênio foi firmado pelo presidente do IMB com a OAB, ele é histórico, ele reúne advocacia e magistratura para trocar ideias, trocar informações, questões jurídicas, e ele já é muito bem sucedido. É uma união que engrandece toda a área jurídica do nosso Estado e do país, porque os eventos são assistidos pela comunidade jurídica pela internet. Então, eu queria mais uma vez parabenizar o IMB por essa maravilhosa iniciativa e dizer que a OAB sempre estará à disposição para trocarmos ideias e realizarmos em conjunto eventos sobre questões tão importantes quanto a que hoje será objeto da exposição. Muito obrigada e parabéns, presidente. Parabéns, senhora. Bom, boa noite a todos. Primeiro, é uma alegria estar aqui no Instituto de Magistrados, com o IMB. Acho que eu faço parte, desde que é a magistratura, o desembargador Jorge foi o convidou e assim venho participando. Já tive uma participação mais intensa, já fui membro do Conselho Fiscal, já fui diretor e tive que ficar um pouco afastado. Mas eu gostaria, de início, agradecer o convite que foi formulado pelo desembargador Beterson Barreto Simões, meu amigo fraternal de Niterói, como ele disse. Saudar também o doutor Roberto Filinto, desembargador, meu obreiro eterno presidente, me ajudou muito quando eu fui presidente da sétima regional da região dos lados, também em Niterói. sempre muito sou ilícito e muito fraterno. Também gostaria de cumprimentar todos os embargadores presentes, na pessoa do desembargador Luciano Barreto, saudar também a vice-presidente da OAB, Ana Tereza Basílio, minha amiga fraternal, e Pedro Menezes, que é o presidente da Comissão de Juizados Especiais Cíveis da Ordem dos Advogados do Brasil. Bem, eu vou falar sobre Juizados Especiais Cíveis, mas vou trazer algumas preocupações que me foram colocadas pelo Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil, através do Beto Simonetti, que é uma pessoa muito atuante, uma viva fraternal, e que assim que eu assumi a presidência do Fonage, o Fonage é um fórum que existe há muitos anos, há 25 anos, que vem tentando uniformizar os padrões que são adotados pelo sistema de Juizados Especiais Cíveis. Nós sabemos que nós temos a Lei 9.099, de 1995, que ela, na verdade, é uma legislação que ela é fruto da antiga Lei dos Juizados Especiais Cíveis, que ela vem de 1979, quando o Hélio Beltrão faz aquele grande estudo sobre as questões burocráticas que atrapalhavam o desenvolvimento do Brasil, identificou na justiça esse gargalo. Então, naquele estudo que ele fez em 1979, ele que era o ministro da TES de burocratização, ele tomou um projeto de lei, é uma mensagem, na verdade, que ele manda, que é a 339, se eu não me engano, que vira um projeto de lei, que é o 1950, que termina sendo a Lei dos Juizados Pequenas Causas. Essa Lei dos Juizados Pequenas Causas, ela foi até que é editada a Constituição de 1998, de 88, e no artigo 98, inciso 5, inciso 1, diz que os estados, a União, o Distrito Federal, nos territórios, e os estados, eles vão criar os juizados especiais cíveis para, através de juízes togados ou togados e leigos, com competência para a conciliação, o julgamento e a execução das causas cíveis de menor complexidade, e as infrações penais de menor potencial ofensivo, mediante o procedimento oral e sumário, permitido, nas hipóteses previstas em lei, a transação e o julgamento de recurso por turmas recursais de juízes de primeiro grau. Então, o artigo 98 da Constituição, ele traz todo o arcabouço necessário para que a lei dos juizados especiais cíveis fosse editada e trazendo os princípios dessa legislação, que é basicamente o princípio da oralidade, o princípio do rito sumário, a sumariedade, e o princípio da consensualidade. Esses, na verdade, são os princípios fundamentais dos juizados especiais cíveis. Consensualidade, sumariedade e oralidade. No artigo 2º, você tem critérios. Critérios que todos os processos têm que ser. Os processos têm que ser sérios, têm que ser econômicos, eles têm que ser o princípio da oralidade, a informalidade, a simplicidade que estão lá. Os princípios fundamentais são esses. Então, quando nós temos os princípios fundamentais que são os alicerces de uma legislação que se propõe a promover o amplo acesso à justiça e o exercício da cidadania realizado através do próprio cidadão, porque ele não necessita de advogado até os 20 salários mínimos, isso criou uma grande ferramenta junto com a edição do Código de Defesa do Consumidor de que as pessoas que estavam excluídas do sistema de justiça, até porque não existe custas, não há condenação em honorários em primeiro grau. Na verdade, a sentença não fixará a honorária nem condenará em custas. Só houve litigância de uma fé e outras hipóteses que são previstas no artigo 55. Então, isso fez com que as pessoas se empoderassem e tivessem que aprender a trabalhar com esse sistema. O cidadão tem que aprender, ele aprendeu. Ele foi no balcão de primeiro atendimento, ele passou a fazer suas petições. Então, isso trouxe uma civilização, um efeito civilizatório muito significativo para esse instrumento de justiça que só deixou excluído dentro do sistema de justiça os indigentes, as pessoas que estão a mais da sociedade, aquelas pessoas que não têm documento, ou seja, aquelas que estão na estatística mais terríveis de pobreza e exclusão social. Fora isso, todo mundo tem acesso através dos visados especiais civis. Mas aqui, nós temos dois princípios que são muito poderosos. O princípio da consensualidade, que é o que estabiliza a própria estrutura do sistema de que é um princípio muito antigo. Apesar das pessoas hoje, através da edição do Código 2015, tratarem todas essas ferramentas de solução alternativa de conflito, como a consensualidade, a negociação, a arbitragem e todos esses métodos de soluções alternativas de conflito como se fosse uma grande novidade. Mas o Código Visigótico de 506, logo no início da queda do Império Romano, quando o Alerico II pega todas aquelas legislações e faz o breviário de Alerico, ele tinha lá a função dos assessores da paz, que eles chamavam que era o importante corpo de magistrado que ia até o conflito. Então, você veja essa ideia de consensualidade muito antiga. Nas ordenações afoncinas, nós temos um texto que é o seguinte, o juiz deve muito trabalhar para trazer as partes ao consenso, porque isso é de honestidade e virtude. Então, quer dizer, a custa pela consensualidade é histórica. Na Constituição do Império de 1824, você tinha três artigos fundamentais sobre esse tempo. O 160, 161 e o 162. O 160 tratava sobre a arbitragem. O 161, ele trazia uma regra que era uma regra que hoje se dispus, até um projeto de lei, que seria a necessidade da conciliação prévia como forma de ter uma das condições da ação. Tem lá, a OAB inclusive vem discutindo isso, o Fonage foi contra o texto que foi apresentado, nós apresentamos um parecer negativo nesse sentido, que dizia mais ou menos assim, não se iniciará processo algum sem que antes tenha tentado a reconciliação. quem fazia a reconciliação? Ou o árbitro ou o juiz de paz que estava no artigo 162, que foi criada a figura do árbitro do juiz de paz, que tinha várias competências, dentre elas a conciliação. E o curioso é que em 1826, Dom Pedro I daqui, vira Dom Pedro IV de lá, ele é dita a mesma Constituição. E lá você tem hoje o julgado de paz funcionando em Portugal, como você, se você for no distrito de Cascais, tem um lá, se você for no distrito de Cinto, tem outro lá funcionando dos mesmos moldes que os nossos juizados especiais civis, só que vinculados ao poder executivo. Então, essa ideia de consensualidade, ela é histórica, ela é tão, é mais remota do que a própria existência e o descobrimento do Brasil que é de mil e quinagos. Da mesma forma, o rito sumário. O rito sumário, que está aqui também nesse artigo, ele é medieval, ele é do século XIV, ele é 1306, ele vem do direito canônico, ele foi editado pelo Papa Clemente IV e depois ele se seguiu como a origem do rito sumário que se espalhou por toda a Europa e depois veio se extinguiu no século XVII e depois no século XVIII porque o rito sumário vai, o rito sumário se folha porque tem resistência de todas as partes que querem ordinalizar o procedimento, tanto por parte dos advogados, dos iludidos e por parte dos magistrados também. Então, na nossa história contemporânea também, o rito sumário, ele existia no regulamento 737-1850, que prevê, depois na consolidação de Ribas, também preferido, o conselheiro Ribas estava previsto, quando é editada a Constituição da República, que se possibilitava que cada Estado tivesse o próprio código, a consolidação, o regulamento 737-1850 passou a ser o procedimento aonde não foi criado. Mas quando veio o código 39, some o rito sumário. depois voltando de 73, em 2015, acabou, não tem mais rito sumário. Hoje, o rito sumário que nós temos é esse aqui, e da legislação trabalhista. E eu considero também o rito sumário do protesto, de tiros, que é um rito mais sério e diz que existe. Então, esses princípios, eles estão na Constituição e eles são históricos, eles fazem parte do próprio sistema dos juizados especiais simples. Por quê? não só porque o rito é efetivamente simples e simplificado, mas porque a própria estabilização desse sistema ele se dá através da visão correta desse princípio da consensualidade. E eu vou explicar isso de uma forma bem simples. O artigo 3º da lei 9.099 ele fala o seguinte, os juizados especiais cifres têm competência para a conciliação o princípio da consensualidade de novo. Processo e o julgamento das causas de sua competência. Aí vem o que diz o texto. Assim compreendidos as causas até 40 vezes salários mínimos e depois ele bota as denunciadas no artigo 275 do Instituto Antigo 4º de 73. E aí vem a ação de despejo de uso próprio, a ação processória sobre bens e imóveis do valor que não exceda do inciso o primeiro que são os 40 salários mínimos. Então tem regra em razão da matéria e em razão do valor da causa. E o rito sumário do artigo 273 ele está por uma regra de ultratividade do artigo 1062 do Código de Processo Civil que diz que enquanto não foi editada a lei especial continua figurando o Código de Processo Civil. Bom, então a gente poderia afirmar que no Juizado Especial Civil só é possível você propor uma ação até 40 salários mínimos distribuir quando não for aquelas hipóteses do rito sumário do artigo 275 ou quando não for uma ação de despejo para uso próprio porque a ação processória ela tem razão da matéria e razão do valor da causa que diz pode ação processória mas desde que não passe 40 salários mínimos então eu tenho as duas regras Bom, seria uma interpretação muito fácil mas aí você tem lá no parágrafo terceiro o seguinte a opção pelo procedimento previsto nesta lei importará em renúncia ao crédito excedente tudo bem mas aí tem a exceção ao limite estabelecido desse artigo excetuado a hipótese de conciliação então se eu posso fazer um acordo e esse acordo ele pode ter qualquer valor porque tem a regra de exceção nada me impede eu propor uma ação cobrada de 100 mil reais que é muito melhor para o devedor eu fazer um acordo que eu não vou ter que pagar custos não vou pagar honorários que eu posso dividir e esse artigo ele não pode ser interpretado sem a regra do artigo 57 o acordo extrajudicial de qualquer natureza ou valor qualquer natureza então você pode discutir até ação de alimentos como tem projetos de lei poderá ser homologado nos juizados especiais cíveis independente de termo valendo a sentença como título executivo judicial bom então eu não tenho dúvida que o princípio da consensualidade ele é um princípio mais importante que norteia o sistema dos juizados especiais cíveis porque é ele que estabelece a própria competência e a fase de estabilização então eu propus uma ação de qualquer valor 100 mil 200 mil não tem acordo aí estabiliza aí a parte tem que fazer outra só tem que ficar limitado ao teto ou eu desisto e vou para outro lugar ou então o juiz vai ter que reduzir de ofício essa é a fase de estabilização é aí que surge a competência dos juizados especiais cíveis só após superar da conciliação para que essa é para que a força desse princípio bom e por que essa preocupação que o Fonar a gente tem com isso porque rotineiramente a fase de conciliação nos juizados especiais cíveis está sendo suprimida então o debate que nós estamos trazendo hoje que vai ser o próximo debate discutido lá em Foz do Gassu no dia 30 até o dia 2 sem ser esse mês o próximo já está todo mundo convidado para esse Fórum está sendo realizado pelo Tribunal de Justiça do Paraná é nesse sentido de que o princípio da consensualidade ele tem que ser preservado e o rito dos juizados especiais cíveis ele tem que ser preservado com a consciência que ele só pode fluir após a superação dessa fase de estabilização do próprio sistema bom então com relação ao Fórum que vai ocorrer nós vamos discutir alguns temas que são importantes abordagem sobre na questão cível só tem a fazenda tem a criminal mas eu vou tratar aqui só da questão cível então abordagem sobre a reafirmação dos princípios do juizado essa é mais ou menos a sintética que eu fiz o sentido da consensualidade sumariedade e oralidade a realidade e a efetividade da execução perante os juizados especiais cíveis esse é um outro problema que vem ocorrendo o rito de conhecimento ele é rápido ele prossegue mas quando você passa para a fase de execução ele quase que fica do mesmo tempo do procedimento ordinário isso ele acaba por trazer a própria credibilidade do sistema porque o autor vai ganha o processo e ele não consegue executar enfim então ele perdeu o tempo dele todo e o que a gente observa muito isso eu não estou falando localizado nesse estado hoje mas é uma crítica que os próprios alguns magistrados estão fazendo com as vamos dizer assim o afobamento na extinção dos processos quando não se não se não se encontra bem do devedor sobretudo hoje com as ferramentas de buscas que existem todos os bacens ruzes tudo que existe agora o CMJ lançou um sniper uma grande ferramenta de busca que ela não busca o bem mas ela é integrada em todos os sistemas que estão disponíveis que permite com que o advogado ele ache pelo menos o bem então ele vai entrar lá naquele sistema ele vai ver no portal da transparência se aquela pessoa funcionar ele pode ir na ANAC ver se ele tem um avião ele pode ir em tudo quanto é lugar todos os sistemas que estão disponíveis e depois indicar o juiz onde está porque hoje a gente faz as buscas e agora botar uma ferramenta que ela tem você bota direto porque os próprios devedores já compreenderam como funciona aquele sistema que cai depois de determinada hora e aí é onde ele faz a aplicação onde ele faz a retirada ou uma outra circunstância que a gente vem observando é que os devedores eles botam a conta como conta salário quando na verdade é uma conta empresarial e se você não for lá no sistema mandar fazer busca em conta salário você não vai também pegar a localização mas as pessoas tem que conhecer essas ferramentas para que possa ter mais eficiência na expropriação dos bens e na efetividade da execução e outros procedimentos por exemplo como o protesto de sentença da Norte 517 de Código de Processo Civil que possibilita que você leve a sentença a protesto hoje você não paga mais os emolumentos os emolumentos foram postergados através do provimento 67 do corregidor ministro Humberto Martins e ele ainda criou a semprótica central nacional então você coloca a sentença de forma eletrônica vai dar a busca no Brasil inteiro e ele fica com a publicidade negativa muito superior do que a sentença condenatória porque a sentença condenatória ela só faz essa publicidade negativa não sei nem se poderia ser a publicidade negativa com relação às partes porque saindo ali ninguém mais sabe que tem aquela sentença agora quando você protesta uma sentença pela própria característica do instituto do protesto a publicidade vai impactando todos os bancos de dados e vai ter o mesmo efeito negativo do que quando as casas baías protestam porque o devador não quer que a casa baía proteste porque ele sabe que vai perder o crédito vai perder o cheque especial mas a sentença não está dando nem o valor para a sentença se ele está disposto a não pagar então essa é uma preocupação a outra preocupação que é a preocupação do conselho federal da OAB que é essa que eu acho mais interessante que é para a gente discutir aqui é com relação às custas honorais advocatícios nos juizados especiais cíveis ante um princípio da economia processual e a possibilidade da condenação em honorais advocatícios além das hipóteses previstas na parte final do artigo 55 da lei 999 a exigência a parte para que demonstre a viabilidade do processo de execução como a condição de admissibilidade do processo bom o Beto Simonetti encaminhou um ofício logo no início da administração dele em que nós respondemos o ofício dele era dirigido ao enunciado 97 do Fonage que ele era nos seguintes termos aqui a multa prevista no artigo 523 parágrafo 1 do código de processo civil aplica-se aos juizados especiais cíveis ou seja o devedor não pagou naquele prazo que ele tinha ele então vai ter a multa de 10% então sem menor dúvida isso aplica aqui ao sistema dos juizados ultrapassado o limite da alçada quer dizer porque a multa imposta não tem nenhum limite a segunda parte do referido dispositivo não é aplicada sendo portanto indevido honorário de advogado de 10% nessa imposição da multa então veja bem o advogado foi lá trabalhou a execução toda a parte não pagou e aí ele vai pagar a multa mas não vai pagar os honorários do advogado e qual seria o argumento desse denunciado o principal argumento é que na primeira instância não haverá condenação em honorários mas não é o que diz a lei a lei diz no artigo 155 que a sentença não condenará o vencido em honorários então na verdade não é o que diz o artigo a sentença de primeiro grau não condenará o vencido em custos honorários então na verdade não é que não haverá condenação em custos honorários é que a sentença não condenará não condenará a quem? aquele que propôs a ação e perdeu a ação porque ele está desestimulando o recurso é isso que é o objetivo agora a condenação é do artigo 1523 ela é é uma multa é multa as duas tanto a multa quanto aquele honorário que também está para acrescentar para desestimular aquela aquela situação bom então a sentença não vai fixar nem honorário bom mas você fixa essa multa através de que decisão? através de decisão sentença através de uma decisão que torna o que torna então não vejo porque não poderia fazer isso e nós não podemos esquecer que você tem uma regra geral de sucumbência que está no artigo 85 do código de processo civil que trata dos honorários advocatícios lá no parágrafo primeiro ele tem lá são devidos honorários dos recursos independentes interpostos cumulativamente bom então ali você tem um recurso e mais adiante ele o próprio artigo ele diz o seguinte os honorários referidos no aparato são cumulados com as multas que multa com o artigo 523 e outras sanções processuais inclusive é previsto no artigo 77 e a outra a verba de sucumbência vai ser também arbitrada nos embargos de execução como ocorre nos juizados especiais civis também e que tem natureza alimentar que está lá no artigo 14 honorários constituídos constituído direito de advogado e tem natureza alimentar e a razão por essa que o próprio artigo 275 do antigo código de processo civil autorizava a execução dessas verbas então essa é a discussão que será debatida no próximo Fonage para ver se esse enunciado ele é alterado ou revogado essa é uma das principais discussões que vão ocorrer lá e eu penso que seria interessante para o próprio sistema e para a valorização dos advogados que esse enunciado fosse alterado e um outro ponto também que traz preocupação lá para o Conselho Federal da OAB que será bom só para dizer que essa proposta ela foi aprovada pela Comissão Legislativa e a própria Comissão Legislativa vai levar essa proposição do Conselho Federal da OAB A outra que também será objeto de enunciado e eu já adianto porque é importante essa discussão que as pessoas estejam vamos dizer cientes de que todas elas ocorrerão para que isso possa ampliar mais a possibilidade de que se saia alguma coisa mais consolidada e efetiva dentro de um processo já médico e democrático é a própria interpretação do artigo 55 eu vou ler esse para a gente ir ao final e poder ouvir também o presidente da Comissão e os advogados porque aqui eu estou trazendo preocupação do Conselho Federal Roberto e diz o artigo a sentença de primeiro grau não condenará o vencido custos honorários a gente já viu isso tudo aqui em segundo grau o recorrente vencido pagará as custas e os honorários de advogado que serão fixado entre 10 e 20% do seu valor da causa bom, muito bem então a ideia do legislador foi você perdeu e você vai recorrer então como causa de desestimulo a essa sua insurreição eu vou te unir se o seu recurso não for para frente só que para você recorrer você tem a regra do artigo 45 que ele diz o seguinte o recurso será interposto em 10 dias contados da ciência da sentença por petição estrada a qual constarão as razões e o pedido o preparo será feito independente de intimação nas 48 horas seguidas a intimação então então antecipa o preparo então eu sou recorrente e fui vencido tudo bem eu já antecipei e paguei agora eu sou recorrente e sou vencedor eu antecipei então portanto eu paguei e aí eu ganhei bom e quem vai me devolver minhas custas então vamos supor que eu tenha um prejuízo de 500 reais no rio eu acho que para você recorrer é mais de mil recorrer e aí eu ganhei meus 500 reais eu perdi 600 então você tem uma regra de filho vamos dizer tem uma razoação porque a interpretação não é essa a interpretação tem que ser pela regra geral de sucumbência do código de processo civil o recorrente vencido sempre vai pagar as custas a regra de 55 é para que você não recorra agora quando você recorre e tem direito quem deu caos ao processo foi recorrito não deveria nem ter entrado com aquela ação então hoje você tem estados como o estado de Alagoas que devolvem as custas para o recorrente vencedor outros estados já devolveram as custas o estado de Alagoas continua devolvendo eu pedi para o desembargador Fernão Torino que foi corrigedor do tribunal e é o presidente eleito que vai ter uma posse agora em janeiro porque eu estive lá também conversando com ele dar uma palestra e eu falei sobre isso e falei que os estados tinham que falar não mas aqui nós devolvemos e ele ficou de me mandar a resolução mas ele deve estar com muita coisa na cabeça dele se você tiver ouvido né Fernando você esqueceu de mim enfim e ele ficou de mandar a resolução mas na próxima vez eu vou cobrar dele e lá a gente devolve as custas o Paraná já devolveu outros estados já devolveram mas seria razoável que o próprio tribunal que teve um gasto ou se você pegar o relatório de atividade o RAC que nós chamamos aqui que bota todos os custos inclusive a metragem da sala quanto o ar condicionado gasta enfim água luz esgoto o tribunal paga tudo isso sem falar os funcionários isso dá um custo para o valor do processo então independente do que ocorra se a justiça gratuita ou se a justiça paga ela sempre paga e quem paga o próprio tribunal então é razoável que o tribunal vá dar uma solução de um conflito que a pessoa não tinha direito ele ainda vai buscar e nós ainda devolveremos as custas então a única forma razoável de se enfrentar esse problema é aplicando a regra geral de supubência que o vencido vai ter as custas por isso que nós estamos propondo um enunciado no juizado específico para que isso seja resolvido dessa forma porque também não é possível que alguns estados devolvam e outros estados não devolvam então de forma sintética essas são as considerações que eu tinha que fazer sobre a importância desse sistema a importância civilizatória que ele traz uma integração social ele presta um serviço que ele resgata o cidadão de uma forma vamos dizer assim bem efetiva empoderando para que ele possa buscar as suas questões relativas aos seus conflitos pessoais enfim que existem que o poder judiciário tem essa missão de prestar um serviço porque nós temos que prestar um serviço de forma eficiente e rápida e os juizados especiais cíveis ele é a forma mais rápida e econômica que existe hoje no sistema de justiça para fazer esse serviço para a população então esse serviço ele só vai continuar prestando a sua relevância se ele for preservado com relação a sua principal da consensualidade o rito sumário não for desgastado e transformado no rito ordinário que o princípio da onariedade e que nós conseguimos fazer um procedimento sincrético que dê a parte o que ela deseja que é o bem jurídico que está sendo protegido muito obrigado pela atenção de reverência doutor Alexandre Chim deixa eu aproveitar antes de passar a palavra para o doutor Pedro fazer muita gração a vossa excelência que conhece tanto esse tema e ao mesmo tempo trabalhou lá no conselho transformador de justiça tem conhecimento geral pela convocação que teve pelo CRJ conhecimento geral e eu queria citar três casos concretos para depois eu fazer uma pergunta a vossa excelência o primeiro deles aliás todos os três casos envolvendo o valor do dano moral que é importante para todo o judicionado que ingressa no juizado então há mais de 15 anos atrás são casos concretos mas que já finalizaram há muitos anos há mais de 15 anos atrás eu ingressei com uma ação contra a CEDAI lá em Niterói e ela colocou meu nome no Serasa no SPC e no Protércio Dítulos de uma dívida prescrita que há mais de 10 anos havia prescrição e ela colocou assim mesmo e eu tive um sabor muito grande eu juiz de direito dentro de Niterói aí movi a ação cabível caiu na mão de V. Exª e V. Exª deu um valor tal que nem eu recorri e nem a CEDAI recorreu e eu fiquei plenamente satisfeito porque também eu queria ficar rico com a ação mas queria um dano razoável e V. Exª foi bastante equilibrado tanto é que não houve recurso só que continuando morando lá em Niterói o que ocorreu eu chegando em casa já desembarrador num fim numa sexta-feira voltando ao trabalho aí recebo um envelope branco enorme abri aí uma notificação de um grande escritório aqui no Rio de Janeiro todo mundo que se recebeu uma carta que ela leva o sujo de tão grande quanto o bebê me notificando para pagar 50 mil reais sob pena de execução dos meus bens etc aí eu peguei e falei poxa mas o que é isso não dei um cheque de 50 mil aí liguei pelo telefone estava no pé da folha e liguei olha tem alguma coisa errada eu vou passar eu sou advogado lá em São Paulo ele passou direto para São Paulo e disseram que eu tinha uma dívida de 50 mil que eu comprei uma empresa em Sertãozinho uma cidade de São Paulo que eu nunca fui e aí fiquei mais do que curioso e assustado e continuei pesquisando o assunto e vi que tinha alguma coisa errada aí entrei também no juizado especial lá de pedotiva e no dia da audiência chega o advogado do Plano e falou assim olha na verdade foram roubados dois salões de cheques do senhor como de várias outras pessoas e deram mais de 50 cheques do senhor e nós fomos recolhendo todos mas esses dois não foram recolhidos o senhor realmente comprou até uma empresa lá em em Sertãozinho e nós temos que nós reconhecemos o erro tal 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 aí eu apresentei meu depoimento eles não tiveram nem como se defender o Banco Itaú conclusão recebi foi condenado o Banco Itaú a uma indenização X eu não sou demandista mas tive que entrar com a ação para poder limpar meu nome aí eu falei esse valor é 25 mil reais é bastante compatível com o aborrecimento que eu tive com o susto que eu levei tive que ir na delegacia prestar depoimento porque era falsificado minha assinatura do cheque aí recorreram veio parar aqui no Tribunal de Justiça o tribunal aí onde são os juízes que ficam a turma recursal reduzido para menos da metade do valor que eu tinha ganho primeiro grau aí eu pensei será que eu fui punido como magistrado porque só pode ser um negócio desse porque não pode diminuir tanto eu nem recorri e poderia ter entrado até na vara cívica pedindo muito mais e reduzido aí fui eu não claro que não claro que não pedotiva não 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 foi não não foi não aí reduzido eu falei poxa e por último se não eu perco um voto né meu carro lá em Terezópolis parei numa calçada uma chuva imensa caiu uma árvore em cima do meu automóvel em particular eu peguei fui telefonei mais de 200 vezes para o Bradesco que até fiz aqui no o seguro aqui no Bradesco onde eu tenho conta do Tribunal de Justiça mais de 200 vezes mandava um lugar para outro tal tal conclusão não teve mais jeito depois de 20 dias eu desanimei movi a ação movi a ação a conciliadora deu o valor do dano material e não me deu o dano moral nenhum eu não recorri e deixei pra lá agora a pergunta é a seguinte a pergunta é a seguinte primeiro será que a minha desconfiança que magistrado não gosta de julgar magistrado e me julga o contrário a magistrado essa você tem que precisa responder mas a pergunta mais importante é essa será que não seria a hora do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro fazer uma reunião com os juízes de primeiro grau juízes de segundo grau e com os conciliadores e os juízes leigos para dizerem a todos que um valor pequeno de dano moral é quase que vergonhoso e deixa o judicionado desanimado com valor ínfimo e fica até um negócio um pouco vulgar então se tivesse uma consciência consciência de todos de que o valor moral sendo maior vai inibir as empresas de errarem e reiterarem nos erros isso seria bom porque eles aí ficariam assustados com a identização maiores 20 mil 30 mil até 40 salários mínimos porque do jeito que está parece que existe um certo receio de dar um juizado especial um valor um pouco mais pesado quando algumas empresas merecem eu trabalhava na 24ª Câmara Civil na Defesa do Consumidor quando existia e lá eram tantas ações contra uma determinada empresa que eu cheguei para o advogado e falei assim doutor será que não vale a pena consertar isso aí e a empresa prestar um serviço essencial melhor um pouco para a população e falei doutor sabe o que é para a gente fazer um serviço de primeiro mundo nós vamos precisar gastar tantos bilhões e desse jeito todo meio todo ano tendo uma identização dessas somadas vai dar um valor bem menor para a empresa então compensa a gente ficar respondendo a justiça então a pergunta é essa será que não seria a hora o Tribunal de Justiça pensar em fazer uma reunião para que todos que julgam no juizado se conscientizasse que um salário mínimo dois salários mínimos de identização 5 mil de identização é pouco para quem sofre o nome no Serasa no SPC e até no Protege Tiros bom Pedro as suas observações são muito pertinentes eu penso que é evidente que o Tribunal de Justiça tem que aprimorar os seus quadros dos magistrados dos juízes sempre com muito curso diálogos e informação mas eu acho que quando você como julgador você tem que seguir algumas regras então se o próprio Código de Processo Civil diz que os tribunais tem que manter a sua jurisprudência íntegra coerente e estável e essa coerência essa estabilidade ela não é só no Tribunal de Justiça ela também é na turma recursal então se o STJ ele decidiu uma matéria não tem a razão pela qual o juiz não o seguir isso porque ele só vai fragilizando o sistema e os impactos negativos disso são muito sérios porque ele tira a credibilidade do próprio sistema e isso impacta diretamente na economia dos investimentos que você vai fazer no Brasil quem é o investidor que vai investir no país que não tem uma jurisprudência estável coerente e íntegra então se você é juiz do Juizado de Especiais Cíveis você não pode deixar de observar qual é o valor que está sendo fixado para aquele mesmo caso do Tribunal de Justiça a única coisa que você tem que observar é que você não pode ultrapassar os 40 salários mínimos agora se o Tribunal de Justiça dá para aquele caso 30 mil o juizado também tem que dar 30 mil porque o que ocorre com isso quando você reduz muito a indenização do sistema do Juizado de Especiais Cíveis o que vai ocorrer é uma migração e o que está ocorrendo é uma migração para as vagas cíveis então os advogados olha outro dia eu fiz uma palestra com o José Andrade que é um brilhante juiz do Mato Grosso do Sul e ele dá muito sobre execução quem quiser acompanhar o José é o José Andrade entra lá e vê a gente estava conversando exatamente sobre isso nós fizemos uma live que chegava a ter mil e não sei quantas pessoas e ele fez uma enquete o que que os advogados achavam do sistema do Juizado você sabe que mais de 50% você não falou que podia fechar podia fechar quer dizer o sistema do Juizado de Especiais Cível podia fechar e por quê? porque estava todo migrando para a vara cível porque eu vou entrar se o Tribunal de Justiça me dá 20 mil para a minha inscrição indevida do SPC e eu vou entrar no Juizado de Especiais Cível vão me dar mil? então cadê a coerência e a integridade dessa jurisprudência então assim eu procuro seguir todas as súmulas do STJ que aprendi isso lá nos quatro anos que eu fiquei lá a importância das decisões que são em repetitivo em todas essas questões você tem que seguir a orientação do Superior Tribunal de Justiça que trata da matéria infraconstitucional a observar o que o seu tribunal está fazendo os incidentes de resoluções demanda repetitiva e você repete isso na jurisdição que você tiver porque senão você vai enfraquecer o sistema você desprestigia a justiça e fica uma quando a gente vai discutir a viabilidade econômica daquele próprio sistema ele está muito falho e isso traz uma repercussão negativa inclusive nos índices de credibilidade do próprio país lá fora e aumenta os custos das empresas dos investimentos isso precifica o judiciário precifica o investimento do capital um judiciário que não é forte que não tem a sua jurisprudência que os seus juízes não seguem ele enfraquece todo o sistema econômico doutor Alexandre Stine aproveitando a oportunidade que você está aqui porque também que os juizados não aplicam o método bifásico de Sanseverino porque cada caso é um caso né nós temos por exemplo a pena base e a dosimetria da pena como se fosse então vai olhando o poderio econômico da empresa depois que fizer a primeira não precisa ensinar para fazer missa mas é esse uma das indagações essa é uma das indagações que as pessoas fazem um método bifásico de Sanseverino bom eu acho que você sempre que vai aplicar alguma sanção a alguém você tem que observar a capacidade e a possibilidade né e a necessidade né você tem uma empresa que é reincidente naquela mesma conduta e aquela sanção anterior não está se achando de efeito você tem que aumentar é como a antecipação de tutela quando você fica fixa uma multa se você não fixar uma multa irrisória você desmoraliza o próprio poder judiciário porque ele não vai cumprir e quando eu voltei de Brasília e chegava no meu juizado você tinha uma critério de fixação de multa que para é ligar que a juiz anterior seria uma crise verdade ela botava uma multa de determinado valor limitada a cinco dias a empresa não pagava e ficava por isso mesmo então se você vai dar uma multa que a pessoa que a empresa não vai cumprir você nem dá porque vai ser desmoralista ou sem defer a tutela antecipada porque se você vai aplicar uma multa pelo desnumprimento da tutela tem que ser uma multa que efetivamente estimule o devedor a cumprir então eu já troquei esse procedimento que está ocorrendo lá e multa não tem limite porque nós nos acostumamos muito a reduzir multa você fabrica uma multa aí ninguém cumpre nada depois a empresa fala essa multa aqui superou o benefício econômico da obrigação de fazer que não foi cumprida a obrigação de não fazer mas isso não é por culpa do credor da obrigação é por culpa do devedor e ele tem que arcar com a responsabilidade de quem não não observou e não orientou o devedor a fazer a sua obrigação de fazer ou não fazer dar ou não dar enfim então eu acho que as fixações de indenizações e as fixações de multas elas tem que ser suficientes na multa principalmente para que se cumpra a obrigação e na fixação de indenização por dano moral ela tem que observar a capacidade de pagar e a necessidade e o dano que foi causada a lesão e a extensão dessa lesão eu sigo a jurisprudência do STJ sempre ainda mais quando é da lágrima do ministro de Esquipe Salomão a S então é o brilhantismo que eu tenho eu não conheço o processo eu tomei conhecimento da decisão então tenho certeza que ele estudou profundamente essas questões e eu seguiria a jurisprudência dele seguindo a jurisprudência porque assim você traz mais estabilidade ao próprio sistema se isso depois vira uma questão política e a Câmara dos Deputados altera faz outra lei vai ser paciência aí é isso então quando eu digo de coerência e integralidade do sistema é porque efetivamente se você tem uma segurança jurídica e a segurança jurídica e econômica ela deriva não só dos contratos mas dos negócios jurídicos e todos esses negócios jurídicos esses contratos vão terminar eventualmente discussão do STJ ou nos tribunais superiores e você vai observar que elas estão como juiz de primeiro grau se aquela questão já foi decidida você vai encovar criar uma outra uma outra tese só para que tenha um recurso para que depois depois de 4, 5 anos aquilo vá parar no STJ para dizer que você estava errado e o investimento que as pessoas fizeram e o tempo que se perde e o custo então pode ser que aquele negócio ele saia do Brasil vamos investir em outro lugar que tenha mais imagina você é um investidor inglês eu vou investir num país que o meu negócio inicia de forma lícita depois eu termino em forma lícita eu fui preso então eu acho que se essa regra não fosse importante ela não estaria no Código Processivo e hoje a gente trata muito de questões ligadas à segurança econômica e às relações jurídicas então eu acho que sempre é bom a gente observar o que os nossos tribunais estão fazendo eu gostaria de acrescentar eu conheço o acordo do ministro Salomão que foi mencionado aqui sobre o rol da ANS e me parece também que é um pouco de incompreensão sobre o conteúdo da decisão que é primorosa do ministro o ministro estabeleceu o cumprimento do rol da ANS com exceções diante de demonstrações da pertinência e segurança de determinados tratamentos o que a lei que foi produzida em período eleitoral fez ao fim e ao cabo chega ao mesmo resultado da decisão do ministro Salomão com exceção de mudar a nomenclatura para que ela ficasse mais simpática à população então eu queria fazer esse esclarecimento também dizer que esse tema demanda perícia e portanto ele acaba não desaguando nos juizados porque a perícia médica é fundamental mas sem mais delongas vou passar aqui a palavra para o nosso presidente da comissão de direito consumidor obrigado gente prazer enorme estar aqui cumprimento primeiramente o presidente da mesa o desembargador Peterson Barroso Simão nosso palestrante da noite doutor Alexandre Chine presidente do Fonage ex-presidente da OAB Ana Tereza Basile todos os embargadores colegas advogados todos os membros aqui da comissão que muito enaltece muito trabalho nós temos nós temos e tivemos durante a pandemia você de casa também que nos acompanha vejo que é um excelente evento e primoroso pela conversa e pela exposição do juiz e presidente do Fonage a gente há muito busca esse contato a gente tem hoje o presidente que é juiz aqui do Rio de Janeiro Pedro posso só interromper um claro porque eu estava aqui enquanto nosso amigo eu estava procurando vários textos que o ministro Humberto utilizou nesse período que a gente trabalhou lá e tem um aqui que ele deu uma palestra seminário sistema de precedentes foi em 31 de março 2022 ele deu ele deu essa palestra ele disse o seguinte isso é o ministro do Mato Martins a ideia de previsibilidade das decisões judiciais é a racionalização e o controle de intervenção estatal na vida privada a partir da garantia da legalidade que legitima a própria prestação jurisdicional como bem destacou o ministro Luiz Fux em evento realizado no dia 21 aí o ministro Fux disse o seguinte o que o poder judiciário pode oferecer de melhor nesse momento pós pandemia para o público interno e para os investidores é a segurança jurídica que as pessoas e as empresas saibam que o que podem e o que não podem fazer tudo é segurança jurídica se você não tem segurança jurídica você tem estabilidade e a justiça no lugar que se coloca que é o grande conflito universal a balança da justiça e a balança da segurança jurídica não é? perguntaria onde é que ficaria isso? eu quero uma para a próxima palestra e assim rumoroso acho que mostra sensibilidade e conhecimento também com relação aos juizados pelo doutor Alexandre Estim e a gente é muito passou pela pandemia está passando e estamos no final mas o período de pandemia chamou muita atenção então eu estou como presidente da comissão temos membros aqui como eu disse atualmente eu voltei a participar também da comissão de juizados especiais do conselho federal eu acredito até que esses requerimentos que foram feitos foram até na época do antigo presidente Filipe Santa Cruz era então que apresentou mas é porque a comissão agora está conseguindo com o estudo agora mas enfim independente porque eu sei porque a gente participou de um grande estudo sobre alguns anunciados do Fonag e o Fonag tem uma participação muito importante nos juizados porque os anunciados eles acabam fazendo parte ali do tito rito e os juízes aplicam muito os anunciados na hora de definir as questões o senhor trouxe alguns comentários com relação a alguns requerimentos que foram feitos pelo conselho federal e uma questão eu queria só iniciar aqui eu vou ser bem breve vou tentar falar rápido mas é bem breve porque são muitas as questões eu acho que é o início eu acho que isso já está sendo dialogado com o conselho federal mas no Rio de Janeiro a gente tem grandes questões que a gente pode tratar se a vossa excelência permitir mas com relação a questão do dano moral o que a gente vê é que tivemos um tempo onde os danos os valores eram altíssimos a gente teve a questão da súmula 75 que veio a questão do melhor conhecimento e depois veio realmente essa redução e vejo que o advogado que a OAB ela busca é uma proporcionalidade algo razoável realmente nem que dê algo estratosférico nem que dê tão reduzido porque a gente vê acaba que na prática decisões muito diferentes e decisões como o desembargado trouxe que reduzem drasticamente isso e chama atenção então o que ele passou na verdade é o que muitos advogados passam no dia a dia essa redução abrupta do valor o valor muitas vezes em primeiro estado é enjuizado você tem um valor X e é reduzido pela metade quando chega em torno a recursão até o lado de se observar o doutor Genilto aqui queria parabenizar tinha esquecido com relação ao evento da comunicação também ele trouxe algo muito interessante a questão dos critérios vossa excelência são experts já trabalham com isso há muito tempo mas é tempo sempre de refletir e sempre melhorar porque nós aqui como operadores e como cooperadores do direito nós queremos só trazer essa visão do nosso lado também como advogados das causas que nós submetemos a prestação jurisdicional então esses critérios e é uma pena sempre se coloque à disposição a gente inclusive teve reuniões com a desembargadora Mariana Diniz que é a presidente atual da Código por relação a questão da formação dos juízes leigos dos conciliadores também então assim a questão do dano moral é algo e a inflação também que está muito alta precisa ser atualizado os valores atuais também né Pedro exatamente então temos inúmeros fatores e assim a Bela se coloca à disposição de estar junto de pensar juntos o que pode ser mais adequado com relação à questão das conciliações a gente teve esse período de pandemia que trouxe uma mudança e uma flexibilização dos juízes que trouxe esse julgamento antecipado daí começou realmente uma grande mudança em todo esse panorama e digo que a nossa busca enquanto OAB enquanto comissão foi realmente trazer essa segurança jurídica todo o tempo a gente buscava ter essa segurança para poder trabalhar para o jurisdicionado também poder estar seguro e convicto do que estava sendo feito e a verdade que obviamente isso tudo foi uma mudança para todos nós para todos nós inclusive os julgadores mas o que a gente identificou e isso por um bom tempo e isso ainda continua a acontecer é que os juízes eles aplicam procedimentos de forma diferente e isso é muito complicado a gente tem prazos de contestação na época na ocasião quem presidia após era o desembargador o Mauro Martins a gente teve uma live inclusive não sei se você lembra e a gente colocou o desembargador que estava com um grande problema cada juiz está dando um prazo diferente de contestação não tem como a gente vai trabalhar dessa forma e aí conseguiu-se uma orientação da COS na ocasião de que os prazos não poderiam ser inferiores a 10 dias isso aqui no Rio de Janeiro na prática muitos estão seguindo outros não a gente ainda tem algumas dificuldades a verdade é que o julgamento desse padre ele continua a ser aplicado ainda o que difere do que a lei dispõe com a audiência de conciliação assim que você distribui e a audiência de instrução no momento então hoje o excelência sabe na verdade quando você entra com a ação você já tem que dizer se você tem prova oral ou não produzido mas nós chegamos ao fim nós precisamos dar esse passo de volta porque a insegurança ainda gera a insegurança ainda bate na porta e a gente precisa voltar a esse ânimo de quando foi construída essa legislação essa lei de 9.099 que veio depois ser fortalecida ainda com a Código de Defesa do Consumidor com relação a necessidade desse consenso o excelência trouxe muito a questão do consenso da conciliação e na verdade é necessário que oportunize muita gente fala assim olha conciliação não serve pra nada mas a lei dispõe e foi o juizado criado quando você adote e você escolhe o juizado você já sabe qual o prosseguimento que vai seguir você não pode dizer assim fui belo de surpresa por ter uma audiência de conciliação não o propósito do juizado é ter conciliação é ter uma conversa eu até estava vendo uma matéria que saiu agora no recente no Fantástico não sei quem viu na época que foi instituído o juizado mostrando as pessoas eu não peguei essa época mas as pessoas escrevendo até de uma forma bem informal mesmo uma conversa isso a gente tem que trazer de volta obviamente há uma evolução da sociedade há uma evolução da tecnologia a gente não pode abrir mão disso mas é necessário que o espírito da lei que os princípios como você muito bem colocou eles realmente sejam sempre trazidos sempre trazidos o tempo todo tem evolução mas a gente tem que trazer porque senão a gente foge a gente foge e aí acaba isso acaba tendo uma desvalorização e as pessoas acabam optando por um outro rito vai para a vara cível vai para qualquer outro porque o juizado não serve mais e o nosso objetivo sempre sempre é trazer essa valorização porque eu vejo que o juizado é muito importante para esse tipo de demanda ele não foi criado atoa ele não teve sucesso ele não fez recentemente 27 anos atoa existe um sucesso sim por mais que as pessoas acham ah juizado é pouca coisa mas são essas coisas que as pessoas vivem no dia a dia como o desembargador colocou no estado do rio é de só 53 todas as demandas e são 53% das demandas no sul 63% então o todo a nível nacional deve ser em torno de 55 na média 55 a 60% das demandas que nós temos então você vê a relevância e a importância então com relação a essa questão da conciliação o requerimento que eu entendi que foi feito pelo conselho federal é muito importante realmente a gente voltar a essência da lei a gente voltar a questão da conciliação a gente ter realmente uma formação também dos juízes e aí a gente também obviamente sempre reflete internamente nós advogados eu coloco isso enquanto comissão nós fomos muitas vezes formados para litigar e a gente sabe que o litigar não é o sucesso simplesmente da ação a gente precisa ter esse equilíbrio precisa ter esse jogo de cintura e de entender o que é o melhor para o caso e não é o melhor para a gente essa que é a verdade então assim o advogado precisa ter sim essa reflexão e vejo que a justiça também precisa sempre se aprimorar para que consiga chegar ao consenso para que ele oportunize as partes a um diálogo eu lembro que no mestrado que eu fiz teve uma advogada que colocou que uma pessoa era muda e na verdade ela buscava na verdade ela teve um problema com alguma empresa e o que ela queria na verdade era conseguir só dialogar e ela chegou em uma audiência de conciliação e ali foi o escritório que defende a outra parte teve a sensibilidade e ela colocou isso na inicial de que ela tinha essa deficiência colocou um advogado que sabia falar língua no seu desnudo e na hora da audiência oportunizou esse contato esse diálogo que a pessoa ou o advogado se comunicou com ela e ela ela teve uma sensibilidade e ali foi tudo resolvido é obviamente a gente está falando talvez de uma exceção mas a verdade é que essa sensibilidade e essa oportunidade desse diálogo é melhor até porque diz a nossa constituição que nós temos que buscar o que? qual é um propósito da constituição? é a pacificação social é isso a gente vive num momento tão difícil de uma polarização enorme e a justiça ela tem muito essa possibilidade não vou dizer que nem a finalidade mas é a possibilidade de trazer sim essa conversa esse diálogo então a conciliação trazer de volta a conciliação ainda que seja oportunizando as partes a falarem quer conciliação ou não quer oportunizando também existe uma lei do governo atual com relação a vista das audiências virtuais bem juizados então trabalhando com essa possibilidade de audiência virtual possibilitando também as partes poderem falar no processo se é aquilo que melhor atende é uma forma de trazer uma jurisdição apropriada para aquele que tanto busca que é o jurisdicionado não é o advogado não é o jurisdicionado que precisa dessa prestação não vou melhorar muito não sei se o juiz tem hora de repente para ir embora mas então assim com relação a conciliação é importante realmente a gente ter esse retorno a gente ter o retorno da audiência em si a senhora colocou também com relação a questão do cumprimento de sentença da multa dos horários assim não tem muito o que falar que na verdade já foi colocado o requerimento no meu modo de ver totalmente apropriado porque de fato ali não é a sentença em si é uma outra fase e se a parte não cumpre ela precisa ser penalizada como traz o código de processo civil então há uma concordância aqui do Rio de Janeiro junto com o conselho federal sobre isso e o último aspecto que a senhora colocou com relação a esse ponto foi o enunciado 87 87 97 não, esse é o 97 depois você falou o senhor falou com o artigo 55 exatamente eu concordo plenamente na prática vossa excelência já trouxe o exemplo de como é porque a parte que acaba sendo vencedora de um recurso ela acaba sendo penalizada com aquelas custas ela não tem de volta então de fato é um desequilíbrio e na verdade talvez possa ter sido interpretada naquele tempo dessa forma mas hoje a gente refletindo o direito precisa caminhar precisa evoluir concordo com vossa excelência que isso precisa ser revisto houve um requerimento não sei se vossa excelência chegou a apreciar se chegou a suas mãos da participação da OAB não obviamente enquanto votante mas participação da OAB nesse fórum não sei se isso chegou a suas mãos se chegou a ser apreciado não só estou colocando algo que foi que foi preteado pelo mandato anterior é bom agora na nossa administração do Fonagem quando eu assumi o Fonagem procurei Humberto Simonetti na verdade Filipe Santacu já era presidente não me lembro enfim mas eu advoguei muito tempo eu tenho uma profunda admiração pela classe dos advogados e acho que como auxiliar da função essencial a administração da justiça está lá no artigo 133 da constituição então ele deve participar de forma efetiva razão pela qual eu já fiz várias reuniões com o Conselho Federal da OAB e todas as demandas que foram encaminhadas estão sendo submetidas à comissão legislativa e no Fonagem concorrendo no Rio o Beto não pôde vir mandou o Leandro que é o titoreiro se não me engano uma abertura e agora no próximo Fonagem onde serão discutidos todos esses temas o Beto Simonetti se comprometeu aí e nós abrimos um espaço para que na mesa temática que vai discutir todas essas questões relativas aos honorários a OAB vai ter um exposição um expositor para que possa apresentar os seus argumentos que eles possam ser discutidos e depois então ir para a plenária que aí só quem tem voto são os representantes dos estados dos 26 estados e o Distrito Federal que aí eles vão deliberar se aquilo vai virar um enunciado ou não mas com oportunidade de da OAB ter voz na discussão na plenária entendeu? então a gente sempre prestigio a OAB para que a gente possa ter a solução melhor do conflito porque conflito que eu digo a solução melhor desse aprimoramento do sistema dos juizados especiais não só com juízes não só com enfim o poder judiciário mas se ele é um sistema que atende a toda uma função muito mais ampla do que essa de só prestação judicial mas de efetivamente exercício da cidadania e é necessário que você tenha a participação fundamental do advogado muito bom obrigado presidente e com relação a questão só uma pergunta com relação a essa questão da audiência de conciliação a ideia é o retorno a ideia é discutir o retorno dessas audiências não o que se discute são os princípios reitores e fundamentais do sistema dos juizados especiais simples que são esses o princípio da consensualidade o princípio da sumariedade porque o reito está sendo originalizado não só pelo juízo mas que os próprios advogados estão marginalizando o rito ele tem um livro que é os fundamentos do processo civil de 1945 um escritor chamado Alan Stroyer ele escreveu sobre o rito sumário ele dá o origem do rito sumário ele escreve que no decorrente dos séculos o rito sumário desaparece e volta desaparece e volta por quê? porque existe uma demanda dos advogados e o ordinalizar e existe uma omissão dos magistrados em permitir que se ordinalizar e por isso existe agora também queria tirar uma dúvida que é a seguinte a consensualidade é importantíssima no juizado judicial e é uma tendência em todas as áreas do direito até o direito administrativo já está na sua fase consensual será que com o fim da pandemia e o retorno das atividades normais seria recomendável se voltasse ao padrão da lei sobre pena de até nulidade do processo não se realizando essa parte fundamental que é a conciliação do juizado especial não sei se é na nulidade do processo mas eu digo o seguinte a princípio da consensualidade do sistema dos juizados especiais cíveis é o princípio que norteia todo o sistema porque se você pegar a lei e for ler a lei vai aparecer mais de dez vezes consensual conciliação consensual várias vezes aparece isso e está na constituição então como que se inicia o processo dos juizados especiais cíveis primeiro a conciliação depois o julgamento depois a execução ele não se inicia com o julgamento e a execução ele se inicia com a conciliação com a transação entendeu? então assim ele é um princípio fundamental dos juizados especiais cíveis então você suprimir os juizados especiais a conciliação desse sistema então você pode suprimir o retorno dinático a gente cita e pronto contestação réplica vamos fazer prova pericial também é ótimo e dessa forma você também afasta o direcionado não tem não há mais um contato entre as partes quando você só julga esse paralisante é uma é na audiência de conciliação que você orienta a parte você sugere soluções entendeu? até porque os juizs pode olha isso apesar de algumas pessoas eu decido dessa forma seria legal se eu refletir a pandemia na verdade ela causou uma flexibilização procedimental ela impôs isso ela impôs mas já que enfim pelo menos aparentemente ela foi embora precisamos voltar ao devido processo legal dos juizados é isso é o que a gente tem que buscar tem que confiar essa é a preocupação do Fórum Nacional entendi a gente na verdade enquanto comissão depois então o senhor pode viver com mais calma não sei se foi colocado pelo Conselho Federal tem dois anunciados que me chamam a atenção talvez o paciente já tenha precisado um é o anunciado 80 vou ler aqui o que é o paciente foi até objeto de uma matéria a gente está aqui com o nosso membro da comissão o doutor Ricardo Alves e o Murilo teve que ir embora mas é muito importante algo que realmente chama muito a atenção da advocacia pelos impactos que geram o anunciado 80 do forage diz o seguinte o recurso denominado será julgado deserto quando não houver o recolhimento integral do preparo isso é respectivo a comprovação pela parte no prazo de 48 horas não admitida a complementação no tempo e cheiro e na nossa visão por mais que se diga e se utilize do princípio da serenidade adotar esse anunciado hoje diferindo do que estabelece o artigo 1007 se não me engano do Poder de Processo Civil é na verdade tapar os olhos para a atualidade para o que realmente a legislação traz então isso impacta muito e recentemente eu recebi enquanto comissão dois ou três requerimentos de pessoas sem saber o que fazer porque tiveram o encolhimento uma que foi 57 reais a menor outra foi 81 reais a menor e os recursos foram ligados de deserto então assim é é uma necessidade o artigo 42 da lei de 1999 ele vai falar sobre a falta de preparo e é isso até a construção do raciocínio que é colocado mas entender que a falta de preparo não tem preparo nenhum é o objeto da questão então assim a interpretação desse artigo 42 é algo que a gente tem buscado é uma até uma uma provocação de toda a advocacia porque muitos são impactados todos o advogado autor o advogado real quando recorre e as custas como a vossa excelência colocou não são baixas a gente teve a atual legislação estadual que impactou enormemente temos recursos por volta de 3 mil reais 4 mil reais e você recorre todo esse valor tem que ter um reais a menor e não vê de volta esse valor então é algo realmente muito impactante não sei se a vossa excelência tem uma posição tem um pensamento com relação a isso de todo modo a gente gostaria também de submeter depois até ver contigo se é o caso de submeter pelo conselho federal mas gostaria de chamar atenção de chamar atenção e o outro anunciado é o anunciado 5 a pior o anunciado 5 ele coloca correspondência ou contra fé recebido no endereço da parte é eficaz para efeito de citação desde que identificado o seu recebedor e a gente vê na prática que hoje tem sido citações por diversos mecanismos whatsapp e-mail e na verdade mas os juízes eles tem uns que entendem que sim tem outros que entendem que não e na verdade o anunciado ele acaba limitando e se for realmente pegar o anunciado em si você acaba não possibilitando que haja abrangência nessa forma nessa modalidade de citação eu acho que os dois anunciados seriam o leito a sugestão é de atualização para que eles fiquem em conformidade com as novas regras do CPC de 2015 não é isso a citação por whatsapp se eu não me engano estava sendo de uma comissão do conselho nacional de justiça que deveria deliberar sobre isso quando eu estava na presidência do STJ tinha muito requerimento de citação por edital nas homologações de sentença estrangeira e que o ministro não autorizava porque demandava dessa regulamentação pelo conselho nacional de justiça e parecia que não tinha um consenso sobre isso mas a justiça federal quando recebia as cartas para cumprimento estava fazendo por whatsapp eu acho que até tem aguardar a regulamentação para poder atualizar esse esse enunciado com relação ao outro enunciado a 80 a legislação ela dá aquele prazo para você não complementar e existe inclusive aqui no tribunal de justiça um provimento uma resolução que impediria essa complementação eu tenho até um livro que eu escrevi sobre esse assunto mas que não lembro mais de nada disso aqui mas eu acho que a sugestão eu acho que é essa mesmo levar essa proposta de alteração do enunciado para o conselho federal aí o Pedro Simonetti manda a sugestão de alteração porque os enunciados só podem ser propostos para os juízes então o que ocorre todas as demandas do conselho federal eu recebo as demandas que encaminham para a comissão legislativa que é presidida pelo desembargador Ricardo Quimente que nós discutimos lá e todas que foram encaminhadas foram aprovadas como sugestão da própria comissão legislativa de alteração de enunciado então como vai ter agora o fornagem o caminho então isso com urgência lá que a gente vai dar dia 30 do próximo seria dia 30 do próximo dia 30 do 10 do próximo mês do 11 do 11 muito bom muito bom agradeço então senhoras e senhores apenas para lembrar na próxima quinta-feira às 17 horas nós teremos uma palestra com o doutor Luiz Gustavo Grandinete sobre reformas penais em toda a América Latina quero então agradecer ao palestrante doutor Alexandre Chine Neto grande amigo e juiz de direito de Niterói agradecer ao doutor Pedro Menezes agradecer a doutora Ana Tereza Basí como agradecer a todos que aqui compareceram aos funcionários do IMB ao Eugenio do Castilho da OAB agradecer a todos que aqui vieram e muito obrigado mesmo pelo comparecimento esta nossa palestra ela será levada a todo o Brasil via internet e talvez até esteja já na em no online então parabéns doutor Alexandre muito obrigado por tudo parabéns a todos hoje realizamos o evento sobre os juizados especiais com a presença do doutor Alexandre Chine que foi o palestrante com a presença de advogados dos Embarradores e foi um evento conjunto do IMB Instituto do Magistrado do Brasil como também da OAB Sessão do Rio de Janeiro e essa parte da OAB foi organizada pelo nosso amigo Genildo Castilho e contamos com a presença de várias pessoas importantes dentre elas o doutor Edmundo que está aqui ao meu lado e foi uma reunião muito produtiva a doutora a doutora Ana Basílio fez vários esclarecimentos várias indagações que merecem reflexões por parte de todo poder judiciário e esperamos que o objetivo desta palestra é um amadurecimento geral das pessoas para que o judicionado possa ganhar com os julgamentos realizados pelo poder judiciário Eu queria mais uma vez parabenizar o nosso desembargador Peterson por esse convênio com a OAB realização de eventos em parceria da magistratura e da advocacia hoje o evento foi sobre um tema fundamental temas atuais e jurisprudência nos juizados especiais estaduais foi um debate muito rico inclusive um debate prévio a um congresso em que se vai discutir os novos enunciados ou atualização dos enunciados dos juizados especiais de todo o país então foi um debate muito rico engrandecedor e nós esperamos ter contribuído para os debates importantes sobre juizados especiais dessa forma tão democrática de acesso à justiça Bom que a gente esteve aqui agora na Amarerge teve a palestra do juiz Alexandre Chine foi muito proveitosa a gente pôde discutir debater alguns enunciados é o AB estando junto com a magistratura para a gente ter realmente uma prestação jurisdicional mais qualificada melhor para todos obrigado gente Bom queria agradecer o convite que me foi formulado pelo desembargador Peterson para participar desse evento com os advogados e com os operadores de direito para poder falar um pouco sobre os juizados especiais cíveis os seus princípios e a importância desses princípios para que o sistema possa prestar a sua missão social de resgate da cidadania e de exercício da cidadania muito obrigado 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 Obrigado